Eu estou bloqueando os meus canais, porque a gente está sempre nessa relação de micro e macro. A minha forma de agir e de interagir mostra completamente como estão os movimentos energéticos no meu corpo. Então, se eu sou reativo e eu estou bloqueando a experiência porque eu estou me protegendo, eu estou com esses bloqueios internos também. Porque é exatamente isso que vai estar acontecendo também nas consciências das bactérias e das células do meu corpo. Não só bactérias, vírus, protozoários e uma série de micro-organismos aí que compõem a minha consciência maior. Tudo bem? Estão entendendo? Vai indo muito rápido? Está fazendo sentido para vocês? Alguém tem dúvida? Como lidar com as situações que estão dando, cobrando de volta, para não criar um sítio... Como lidar com pessoas que... É a situação em que a gente acaba traindo um certo padrão. Às vezes, pessoas próximas para não afastar e não ter querido o nosso próprio. Não conseguir entender exatamente. Então, é um exemplo real, assim, tipo... Pessoa que eu te falava antes, eu acho que pai e mãe oferece, dá alguma coisa, seja outra pessoa, eu vou te dar alguma coisa, seja materiais ou relação, não sei se eu tiver, mas cobrando em troca. Como lidar? Como lidar com isso? Então, na verdade, isso nunca é feito de fora para dentro. Começa que você tem que trazer essa consciência e mudar essa atitude. Você não joga mais dessa forma. Você não faz mais esperando o retorno. Você não dá mais esperando o reconhecimento. Você não age mais dentro desse sistema. E você sai desse sistema. Quando você se tira desse sistema, automaticamente as pessoas não conseguem te enredar no jogo. Porque o jogo é de dois, o jogo nunca é de um. Então, se você não é... Se aquilo não é mais coerente para você, não faz mais sentido para você, você vai olhar e vai falar, não. Você me deu porque você quis, o problema é seu. Isso vai estar muito natural. E você não vai falar, não, se você me deu, eu não sou obrigada a te devolver. É natural. Isso tem que estar resolvido em você. Porque a forma como você vai reagir, ela vai ser uma forma natural. Então, se alguém me dá alguma coisa e fica esperando que eu devolva algo, e se a pessoa vem me cobrar, e aí? Você gostou do que você me deu? Eu falo, eu gostei. Simples assim. Mesmo numa relação profissional? Sim. Qual é a diferença da relação profissional? Dá um exemplo. Ah, porque eu acho que numa relação profissional, não sei, eu sinto que eu preciso. Não, mas como? Dá um exemplo. Ah, sei lá, dá um presente, tá? Por exemplo, um bônus. Mas ali, não sei, eu sinto que está querendo algo de mim também. Não sei, pode ser que eu esteja enganada. Sim. Então, você está dentro de um sistema de recompensa para fazer o outro dar mais de si, para estimular o outro. Então, você vai ter uma ação motivadora para que o outro renda mais, venda mais. Isso. Então, se você vender bem, você ganha um bônus. É isso? Não. Não, no sentido, assim, de... Assim, digamos que esse bônus parece que é por apreciação. Tipo assim, você fez um excelente trabalho, então você ganhou um bônus. Tá, tudo bem, você me deu bônus, eu agradeço, mas parece que existe também uma expectativa. Ah, eu vou começar. É, eu, isso. Eu estou bem feliz que eu ganhei um bônus. Você está esperando algo a mais. Lida com a sua expectativa. Porque quando você está bem resolvido, você não entra no jogo. Entendi. Eu falo, sério que eu ganhei um bônus? Uau, que bom. Agora, eu não vou correr atrás de ser melhor porque eu quero um outro bônus. Sim. O problema é que isso gera uma sensação de que eu vou fazer para ter essa sensação novamente. Né? Que é essa coisa bem dopamínica. Uhum. Da competição, do querer novamente, ou querer uma coisa a mais. Então, depois do bônus, vem, não sei, o carro. E aí, então, eu vou fazer mais ainda porque eu quero o carro. Aí vai depender do quanto você está dentro do jogo ou não. Mas é esse o sistema. Hoje eu estou bem melhor, mas eu já tive muito o lado de eu ganho alguma coisa, sinto a necessidade de dar. Eu tenho que... Eu sei que é... É, eu não estou com isso. Se eu ganho, eu quero retribuir. Ah, se eu for genuíno, maravilhoso. Ok. Não tem nada de nada. Não é porque eu acho que porque a pessoa me deu. Só que... Então, quem vai responder isso é você, né? Você tem um... Você tem... Qual é a sua motivação na ação? Você tem que perguntar por que que eu quero devolver o que eu ganhei. É isso que você tem que ver. Se é genuíno de simplesmente fiquei tão feliz e quando a gente recebe amor, a gente quer devolver amor, por exemplo, E isso pode ser feito na forma de um presente, por que não? Ok. Isso é uma troca saudável de alguém que está transbordando uma energia amorosa e que quer também fazer o outro sentir aquilo, mas só pelo simples fato de ser bom. E não querer mais nada além disso, dominar, controlar ou manter ele preso, a gente vai ter que se perguntar qual é a nossa motivação. Sim, nesse lado é genuíno, só que tem um problema que sempre eu acho caro, mas se a pessoa tem mais condições e ela me dá uma coisa, mais um fator material, mais cara, Eu fico que eu vou conseguir, hoje no entanto, mas já tive muito esse problema de achar como que eu vou conseguir algo, comprar algo que vai chegar perto do... Sabe, comparando o valor? É, então não é muito genuíno não. Isso, já tive isso. Hoje está mais genuíno. Genuíno, você pega uma florzinha ali e você fala, olha, todo meu amor nessa flor. Então eu estou indo no caminho mais certo. Então assim, você não está. Você está mais. Na verdade, não é genuíno, porque o que você está fazendo é tentando corresponder. Isso, já tive muito. Então você está tentando corresponder no mesmo nível. Isso não é genuíno, você tem algum ganho. Nem que o ganho seja ser considerado uma pessoa legal ou uma amizade boa, mas algum ganho você tem. O genuíno é qualquer coisa que tenha aquela vibração amorosa e você entrega. Você não precisa ser melhor ou igual ao que o outro é. Então quando você está nesse nível de comparação, você não pode estar... Eu estou indo no caminho certo, porque desde que eu comecei com você, eu mudei na estratégia e já não tenho mais esse superfírito. Quando está o ponto de equilíbrio, por exemplo, quando a gente faz algo para alguém, é natural a gente esperar a reciprocidade daquilo. Não, não é natural esperar a reciprocidade. Assim, no sentido assim, a gente está numa relação que às vezes a gente está numa relação que você está sendo companheiro, que você está se doando e a pessoa não está correspondendo. O problema, amiga, é você se doar. É a pessoa que não corresponde e... Para mim não existe se doar. Ou você tem que achar que você tem que continuar fazendo e a pessoa não tem que fazer. O problema é que você está se doando. Você viu o que você falou? Eu estou me doando. Essa já é toda a distorção. Por que você está se doando? Porque você quer algo em troca. É, né? Então você não precisa se doar. Você precisa criar as condições para o melhor momento. Qual é o melhor momento, por exemplo? Se eu estou num ato sexual, eu quero que o outro me dê prazer. Porque eu vou receber, eu vou... A gente vai estar numa troca. Agora, se eu estou no entendimento que eu tenho que primeiro fazer pelo outro para depois receber, ou eu estou me doando... É, mas eu quis dizer assim, no sentido de... Quando você tem relações, em relação de geragem, você está dando e recebendo. É uma troca, não é isso? Não tem necessidade de ser uma troca. Esse que é o ponto. Aí é a distorção. Então, onde está o ponto de equilíbrio disso? Porque, às vezes, eu fico refletindo muito sobre isso, né? Quando eu estou fazendo... Estou agindo de alguma forma, fazendo algo para alguém, e eu não estou tendo essa reciprocidade. E aí eu fico refletindo se o problema sou eu, que estou lá, que estou esperando de volta, e eu não tenho que esperar, ou se aquela relação não é uma boa relação. Você precisa se afastar, entendeu? O que eu vou dizer? Onde está esse ponto aqui para você saber isso? Se você dá, é natural do ser humano, tá? Vibracionalmente. Se você dá o melhor, mas porque você está com tesão de fazer isso, eu estou com tesão de falar, meu, puta, te amo, caracas, que foda. Ui, eu estou transbordando isso. O outro vai receber isso e vai transbordar, porque a energia é transbordante. Vai fazer o bem para ele. A natureza, o natural, ele devolver, porque é muito bom estar transbordando. Você está transbordando, o que você faz com isso? Preciso devolver, porque eu não consigo ficar com essa quantidade toda. Então, quando você tem trocas energéticas de qualidade, você transborda, o outro transborda, ele te devolve, você transborda. Só que o ponto é esse. Você está fazendo já numa vibração baixa de expectativa de que o outro vai me devolver. E isso é uma vibração muito baixa. E você está pensando num esforço. Quando você fala, você está se doando. É um esforço que você está fazendo. Então, essa energia de esforço gera uma cobrança em algum momento, porque eu me esforcei, eu não transbordei. E o ponto é a gente transbordar na vida. A gente está nos nossos atos transbordando. E para isso, a gente tem que ter muita honestidade, muita coragem de dizer não, porque eu não quero viver e de abraçar o que eu quero viver. É isso. Na verdade, é isso. Não é nem questão de um esforço. Eu faço porque eu quero, porque eu gosto, porque eu me faz bem. Se eu gosto de muita pessoa, eu vou fazer genuinamente por ela, porque eu sinto vontade de fazer isso. Mas aí... Mas você jamais teria essa fala. Mas qual é o ponto, assim, de não ser uma situação boa para você ou o problema de ser você que está esperando? Qual não vai ser bom alguma coisa que você está fazendo nessa entrega? Impossível. Você está entendendo que o que você está me falando não condiz com o estar no transbordar? Porque o próprio transbordar já é o gozo. Já é tão bom, tão bom que você fica assim... Ai, que delícia. Eu quero fazer mais e mais e mais. Porque é bom fazer. E aí... 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 E aí...